O direto do plenário de agora está com imagens do Supremo Tribunal Federal do plenário para o início da sessão plenária da manhã desta quarta-feira. Bom dia a todos. Podemos sentar. Declaro aberta essa sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra a senhora secretária que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 22ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal estada em 13 de junho de 2019. Presidência do Sr. Ministro Dias Toffoli. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Procuradora-Geral da República, Dra. Raquel Elias Ferreira Dodi. Abriu-se a sessão às 14h50min, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo declaro a ata aprovada. Senhoras e senhores, informo a vossas excelências que estão presentes neste plenário, graduando-os das seguintes instituições de ensino. Faculdade Marechal Rondon, de São Paulo, Escola Superior Dom Helder Câmara de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sejam muito bem-vindos. Para julgamento em conjunto, Para julgamento em conjunto, apregou a reclamação 25.537 procedente do Distrito Federal, sendo relator o ministro Edson Fachin, reclamante Antônio Tavares dos Santos Netos, reclamado o juiz federal da décima vara federal da sessão judiciária do Distrito Federal, interessados do Ministério Público, assistentes Pedro Ricardo Araújo Carvalho, Everton Elias Ferreira Taborda, Geraldo César de Deus Oliveira, e mesa do Senado Federal. Neste feito, encontram-se inscritos para falar, pelo reclamante, doutor Ivan Moraes Ribeiro, pelos assistentes, falarão, doutor Fernando César Cunha, Luiz Maximiliano Leal Telesca Mota, e doutora Cíntia Coelho Cortes. Doutora Raquel Dotti, também fará uso da palavra? Também fará uso da palavra a Procuradora-Geral da República. Na ação cautelar, também procedente do Distrito Federal, de relatoria do ministro Edson Fachin, de número 4.297, nesta é autor Ministério Público Federal. E também, em conjunto, agrava o regimental na reclamação 26.745, procedente do Pará, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, agravante do Ministério Público Federal, agravado Câmara dos Deputados. Vou passar, inicialmente, a palavra ao ministro Edson Fachin, para o relatório nos feitos de sua relatoria, e a depois passo a palavra ao ministro Alexandre de Moraes para o relatório no agravo regimental, na reclamação de sua relatoria, ouviremos as sustentações orais, e aí passaremos aos votos dos eminentes relatores. Ministro Luiz Edson Fachin, com a palavra. Senhor Presidente, eminentes pares, senhora Procuradora-Geral da República, advogadas e advogados aqui presentes, eu vou iniciar, senhor Presidente, com o relatório na reclamação 25.537, o qual, de algum modo, compreende os fatos processuais atinentes a também apregoada a ação cautelar 4297. Nesta reclamação 25.537, aqui deduziu-se, por pretensão de Antônio Tavares dos Santos Neto, este feito, reclamação em face de ato imputado ao juízo décima vara federal da sessão judiciária do Distrito Federal. Portanto, figura como reclamante Antônio Tavares dos Santos Neto, reclamado juiz federal da décima vara federal da sessão judiciária do Distrito Federal. E a petição inicial, em síntese, narra que tramitou, no contexto daquela décima vara federal, a assim denominada Operação METIS, que seria originária da, entre aspas, Operação Lava Jato. Na ocasião, diz a inicial, eram apuradas supostas ilegalidades praticadas por policiais legislativos do Senado Federal. Em síntese, referidos agentes públicos teriam implementado ações de contrainteligência direcionadas a frustrar a realização de interceptações telefônicas ou escutas ambientais, sendo que, na ótica das forças persecutórias, há a possibilidade de que tais condutas tivessem como finalidade neutralizar meios de obtenção de provas licitamente determinados no contexto da Operação Lava Jato. Em razão desses fatos, diversas medidas constritivas foram deferidas pelo juízo reclamado, inclusive prisões temporárias, suspensão de função pública e ordem de busca e apreensão a serem cumpridas na sede da Polícia Legislativa localizada nas dependências do Senado Federal. Argumento reclamante que tal proceder, cito literalmente, feriu de morte o Estado Democrático de Direito ao interferir na independência harmônica entre poderes, invadindo a seara da legitimidade do colêndo do Supremo Tribunal Federal, órgão responsável ou exclusivo no nosso sistema de freios e contrapeso para investigar órgão autônomo independente federal da União ou Senado Federal, cuja mesa diretora é responsável pela atuação de sua Polícia Legislativa e que foi alvo indireto de tal operação. E aduz ainda que isso se dá na medida em que apenas ministro desta Corte Suprema tem legitimidade para afastar tal independência decorrente da Carta Cidadã. pois só outro órgão máximo como este pode fiscalizar e tomar medidas extremas como a invasão daquela Casa pertencente ao poder da União harmônico e independente. É assim que o reclamante aponta que medida de tal natureza poderiam poderia a medida ou as medidas poderiam desconstruir o Estado Democrático de Direito razão pela qual o legislador constitucional foi sábio e criou um sistema em que apenas o Supremo Tribunal Federal poderia autorizar tal desiderato. Ainda Inicial acrescenta que o que ali foi ou for encontrado pode atingir diretamente senadores e deputados pois está se acusando policiais legislativos a pedido de parlamentares influenciarem com serviços de contrainteligência a atuação da Polícia Federal bem como que as conclusões da Lia de Vindas podem resultar de modo reflexo de que os parlamentares também atuaram para atrapalhar as investigações quando solicitaram varreduras. De tal modo ainda argumento reclamante tendo em vista que a operação investiga indiretamente parlamentares competia ao STF supervisionar o inquérito policial permitindo inclusive sua abertura sendo que o inquérito tentou burlar essa competência ao colocar como investigados apenas os policiais legislativos todavia é clara diz o reclamante é clara a intenção na investigação de parlamentares ademais acrescenta a reclamação foram exatamente os parlamentares que solicitaram as varreduras conforme o próprio inquérito aponta e por esses fundamentos requer na reclamação anulação dos atos levados a efeito especialmente no que concerne a busca e apreensão realizada no Senado Federal e demais atos praticados pelo juízo incompetente o eminente e saudoso ministro Irizavás que meu antecessor na relatoria desse feito deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão do feito que aqui menciono do número respectivo do Departamento da Polícia Federal e procedimentos conexos bem como sua pronta remessa a esta corte devendo autoridade reclamada proceder a imediata soltura de quaisquer detidos em decorrência do referido inquérito se por outro motivo não estiverem presos a seu turno a mesa do Senado Federal prestou esclarecimentos ocasião em que pleiteou sua admissão no processo como assistente bem como requereu a devolução dos objetos apreendidos e o retorno dos policiais legislativos alvo de medida cautelar ao exercício da função pública o saudoso ministro de teoria autorizou o retorno dos policiais legislativos ao exercício da função pública deferir o ingresso da mesa do Senado nesse processo a título de assistente e determinou a oitiva da Procuradoria Geral da República quanto ao pleito de restituição dos bens apreendidos e o Ministério Público assim e por sua vez manifestou-se contrariamente ao pedido que acabo de referir os autos em curso no primeiro grau foram recebidos nesse tribunal resultando na autuação dos seguintes procedimentos e aqui me refiro ao inquérito a PET respectiva e a ação cautelar em 16 de dezembro de 2016 tendo como premissa o acerto da decisão monocrática proferida nesses autos pelo saudoso ministro Teori Zavascki o Procurador Geral da República ajuizou no âmbito desta Corte a ação cautelar 4297 na qual se requer a apreensão dos elementos probatórios arrecadados por meio da ordem judicial oriunda do juízo reclamado naqueles autos o iminente ministro Teori proferiu em 19 de dezembro daquele mesmo ano a seguinte decisão na qual em um trecho assentou assim a legitimidade da decisão proferida pela autoridade que determinou a busca e apreensão no âmbito do procedimento cujo número aqui cito será objeto do julgamento demérito da reclamação 25537 essa decisão está na cautelar e eu estou reproduzindo no relatório da reclamação então disse o ministro Teori no âmbito da cautelar o que eu estou aqui a reproduzir no relatório da reclamação que será objeto a legitimidade da decisão proferida pela autoridade que determinou a busca e apreensão será objeto de julgamento no mérito da reclamação 25537 oportunidade em que e é o julgamento que se principia hoje nesse momento em que será analisado o presente requerimento de busca e apreensão o requerimento melhor dizendo de apreensão de bens e documentos agora formulados pela procuradoria geral da república também veio aos autos pedido do policial legislativo Pedro Ricardo Araújo Carvalho solicitando sua inclusão como assistente lites consorcial com que anuiu o ministério público e foi objeto de deferimento que proferi em 1º de agosto de 2017 e quanto ao mérito a procuradoria geral da república oficiou pela improcedência do pedido apontou ainda a ausência de quaisquer elementos objetivos que indicassem eventual participação de parlamentar nos fatos apurados de modo que nesse cenário para o ministério público a usurpação da competência da corte não se afiguraria presente além disso a procuradoria geral da república argumentou que o endereço no qual realizada a diligência não altera esse quadro e cito entre aspas tendo em conta não terem sido senadores da república alcançados pela decisão reclamada a qual teve contornos precisos que apenas atingiram pessoas sem prerrogativa de foro diz o ministério público federal e assim senhor presidente em 1º de agosto de 2017 submeti ao plenário esta reclamação e a ação cautelar 4297 para julgamento em conjunto e vossa excelência pregou a ambas e a ação cautelar 4297 tem relatório muito similar a esse apenas saliente que trata-se de demanda ajuizada pela procuradoria geral da república em decorrência da medida liminar deferida nos autos desta reclamação 25537 por meio da qual como já mencionei se determinou o sobrestamento de procedimentos investigatórios que tramitava perante a décima vara federal da seção judiciária do distrito federal com a subsequente remessa a este supremo tribunal federal portanto nesse relatório eu faço uma síntese dos argumentos quer da reclamação quer da medida liminar que foi deferida na reclamação bem como do pedido que a procuradoria geral da república vem deduzindo nessa ação cautelar e reafirma os argumentos que foram declinados nesta síntese que fiz do relatório na reclamação 25 537 e por isso senhor presidente eminentes pares entendo que o julgamento efetivamente deva ser um julgamento conjunto para apreciarmos a reclamação e a ação cautelar de apreensão como aforada pela procuradoria geral da república esse é o relatório em síntese senhor presidente agradeço ministro Alexandre Moraes presidente bom dia presidente aqui o objeto extremamente semelhante trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática de minha lavra que deu provimento a reclamação para declarar a ilegalidade da ordem de busca e apreensão expedida pelo juízo da quarta vara federal e do segundo juízo especial federal criminal da sessão judiciária do estado do Pará nos altos números tal é por usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal prevista no artigo 102 inciso 1º letra B e consequentemente decretar a ilicitude de todas as provas obtidas na comissão de finanças da Câmara dos Deputados no gabinete em apartamento funcional do deputado federal bem como de todas delas derivarem no caso em concreto o juiz federal de primeira instância determinou busca e apreensão na comissão de finanças da Câmara no gabinete e no apartamento funcional de detentor de foro privilegiado no recurso o agravante a agravante a procuradoria geral da república sustenta que o entendimento adotado na presente reclamação é juridicamente insustentável já que impede o procedimento da investigação perante juízes zonatural e perante o STF pois a investigada não detém prerrogativa de foro alega ainda que embora o endereço residencial onde fora cumprido o mandado de busca e apreensão seja do apartamento funcional de deputada federal a investigada foi inquilina desse imóvel inclusive foi ela quem recebeu a equipe da polícia federal o processo na quarta vaga federal e no segundo juizado especial federal criminal da ação judiciária do estado do pará prossegue somente com a exclusão das provas declaradas ilícitas é o relatório ministro Alexandre de Moraes agora para as sustentações orais inicia-se pelo doutor Ivan Moraes Ribeiro que fala pelo reclamante Antônio Tavares dos Santos Neto bom dia excelentíssima corte bom dia excelentíssimos ministros bom dia excelentíssimo procurador-geral da república bom dia colegas advogados e todos os demais presentes hoje sobre a graça e proteção divina sustentarei oralmente nesse processo na reclamação 25537 bom primeiramente contextualizar esse caso que é muito importante ainda mais atualmente as batalhas virtuais contra o ciberterrorismo e ataques de inteligência começaram chegamos ao ponto excelentíssimos ministros que não podemos mais ficar no passado o ponto agora de contexto que nos chama a atenção e que deve ser ressaltado neste caso são os ciberataques são os ataques de inteligência que podem prejudicar interesses federais prejudicam instituições prejudicam a ordem pública e podem chegar ao ponto de prejudicar e colocar em xeque a própria democracia hoje nós temos os poderes sob ataque constante em todo o mundo e precisamos o estado precisa dar uma resposta a tudo isso me lembro muito bem quando nos começaram a surgir os aplicativos a era dos aplicativos os aplicativos de transporte de filmes o direito ficou assustado a seara do direito reagiu de modo conservador mas ali ficou claro que a partir daquele momento nós estaríamos vivenciando um novo paradigma hoje não temos mais ataques terroristas com avião hoje os ataques que existem são ataques de inteligência em uma clara muitas das vezes técnicas utilizadas entre aspas queima de reputação é importantíssimo que esta corte observe que o crime se modificou a forma de atuação do crime se modificou nesse sentido as ações de contra inteligência do estado são importantíssimas são elas que vão preservar as instituições são elas que vão preservar a democracia neste caso todos os pedidos e argumentos da reclamação de usurpação de competência já foram expostos na petição mas eu vou além eu vou além para entrar neste caso específico porque a despeito de haver aqui uma transcendência do caso concreto não podemos perder de vista o caso concreto em si cito essa semana palavras do doutor Neibelo ao expor com escopo Luma nós precisamos estar atentos ao que está entrando no direito penal a esfera do direito penal está sofrendo uma crise da dogmática com influxos indevidos da politização influxos indevidos de outras esferas precisamos estar atentos a dogmática penal argumentos técnicos para análise dos casos e é justamente com escopo Luma escopo nessa contextualização muito bem colocada por diversos doutrinadores do mundo inteiro que eu trago uma análise sistemática do caso em foco sobre um viés de dogmática penal primeiramente sobre o espectro da teoria do crime teoria do delito primeira esfera sobre o viés finalista analisa-se aqui o fato típico a ação desses policiais esses policiais em nenhum momento possuíram conduta a conduta que é do estado eles estavam representando o estado a todo momento a todo momento e mesmo que se analise que houve conduta sobre um viés causalista não houve dolo não houve uma conduta direcionada a um crime não há possibilidade eles estavam sob as vestes do estado atuando através de ordens de missão documentadas a sua atuação está com base no que determina suas atribuições em ato normativo de primeiro grau não tem a possibilidade aqui excelências de ter havido uma conduta voltada para qualquer tipo de crime eles estavam sim se vestindo das atribuições do seu cargo trago a baila teoria do alemão Otto von Dierck que fala sobre a teoria do órgão em termos de responsabilização civil ele estava mutados mutantes vestindo as atribuições do seu cargo não há crime não há conduta direcionada a um idolo direcionada a um fim criminoso numa segunda esfera da teoria analítica do crime não há antijuridicidade se houvesse que por reforço argumentativo conduta direcionada a um fim doloso haveria aqui logicamente uma clausa excludente de ilicitude mas mesmo que considere que não houvesse esta causa partindo-se para a teoria para a análise da culpabilidade e me apego aqui a esta questão porque é importante a dogmática penal trazer de volta para sustentações orais para decisões não haveria a possibilidade de ter culpabilidade nesse sentido está o próprio senado federal a mesa do senado federal em petição própria afirmou abre aspas as condutas e encomentos são efetivamente legais e regulares a pretensa ilegalidade ora sustentada lamentavelmente pelo parquê não encontra nenhum respaldo nos fatos os servidores públicos atuaram dentro dos lindos legais definidos no regulamento porque o que poderia por um acaso ir além para responsabilização criminal é se o servidor tivesse atuado além das suas atribuições mas o que temos nos alvos até agora são ordens de emissões documentadas temos temos um regimento que os rege que os disciplina dizendo expressamente que os procedimentos de varredura são parte das atribuições do servidor e temos mais se fôssemos analisar sobre um viés funcionalista não trouxe a atuação desses policiais nenhum risco ao bem jurídico tutelado e por um motivo que eu considero principal neste caso a força policial e a Lava Jato foi avisada isso está num documento num boletim de ocorrência o diretor da polícia do senado avisou a força policial ao MP Ministério Público da Lava Jato representante aqui em Brasília que essas varreduras aconteceriam nós temos o boletim de ocorrência comunicado em 5 de 7 de 2017 presente nos autos abre aspas na conversa ficou acordado entre o representante da PGR e o da polícia do senado que uma vez detectado qualquer dispositivo de vigilância técnica este deveria ser apreendido e custodiado provisoriamente com vistas a ser providenciada a imediata comunicação ao procurador geral da república houve uma clara comunicação não há possibilidade aqui nem mínima do acontecimento de qualquer tipo de crime se se levanta que poderia acontecer uma obstrução das investigações então como é que tem um documento aqui falando que a própria investigação foi avisada e digo mais nenhum escuta da polícia federal foi encontrada nos endereços nenhuma mutados mutantes o supremo tribunal federal em notícia veiculada em 2016 teve um dos gabinetes do ministro apreendido uma escuta ilegal fica imaginando o ministro justamente solicitando essa varredura que é um procedimento legal o servidor que é um súdito que é um servidor um súdito presta serviços a essa corte ou a qualquer órgão de cúpula assim que recebe essa ordem de missão ele não vai chegar no gabinete do ministro e perguntar se esse ministro está sendo alvo ou não de uma investigação porque se estiver sendo alvo de uma investigação não posso fazer essa varredura isso está dentro das atribuições do servidor é irrazoável desproporcionar exigir que o servidor público dentro das suas atribuições perceba ele não está agindo com conduta pessoal dentro das suas atribuições chega um gabinete do ministro e pergunta se o ministro está sendo alvo de investigação porque se ele estiver sendo alvo ele não vai fazer aquela varredura não ele tem que cumprir a ordem a ordem não é manifestamente legal tem presunção de legitimidade no ato normativo que disciplina a conduta dele não é manifestamente legal é razoável exigir isso do servidor e mais em termos de análise econômica do direito estar se dando a mensagem para todo servidor do seguinte cuidado com medidas de contra inteligência no momento em que é crucial momento em que é crucial em que o estado invista em medidas de contra inteligência para preservação da própria instituição a respeito de toda a discussão da reclamação estar presente aqui ou não na separação dos três poderes e tudo mais que possa acontecer de transcendência em relação ao caso não podemos nos perder em relação ao fato em si o fato em si aponta para uma coisa apenas é impossível ter crime aqui é impossível e isso um dos pedidos que que a defesa também faz anulação com base nessa prova acolhida de forma ilegal porque é muito simples para o delegado solicitar essa medida contra os policiais sendo que as ordens de missões partem dos deputados as maletas que foram apreendidas possuem dados técnicos dos investigados então se por um acaso muito simples vamos utilizar a jurisprudência parceiro do supremo que encontro fortuito de provas justificaria manter aquelas provas ali o delegado pode pensar sim e os deputados e os senadores ficariam como com esse suposto encontro fortuito de provas claramente de forma indireta os deputados e senadores são afetados sim os servidores que laboraram e prestaram serviço estavam ali a ordem a mando dos senadores e dos deputados aquelas maletas ele possuem dados informações de forma em que não é só ilegal por uma falta de autorização do supremo como foge com todo respeito a opiniões divergentes de qualquer técnica de dogmática penal aqui um caso de legítima defesa em que temos filmagens em câmera e câmeras é possível de legado nem prenda a pessoa estamos tratando de um caso em que análise de qualquer fato qualquer esfera qualquer ponto que se analise não há crime nós estamos emparedando e essa foi a sensação dos investigados presos investigados que possuem uma conduta uma conduta exemplar elogios de diversas de diversos órgãos pelo país dão aulas de contra inteligência para o país inteiro para todos os órgãos foram presos presos porque estavam exercendo sua função presos porque estavam exercendo sua função sem antecedentes conduta ilibada funcionários íntegros foram presos tiveram sua vida exposta os filhos não puderam nem ir para a escola porque os pais foram presos o Estado precisa entender que a contra inteligência tem que ser primada não se pode colocar no paredão funcionários íntegros amando do Estado defendendo as instituições os órgãos de cúpula desse país e a própria democracia com um argumento de politização porque se falarem lava jato hoje em dia é crime e aí finalizo lembrando Luma é necessário que haja dogmática penal e os argumentos técnicos sejam primados em toda decisão impedindo a politização da jurisdição bem como a judicialização da política muito obrigado agradeço ao doutor Ivan agora pelo assistente mesa do Senado Federal falará o doutor Fernando César Cunha excelentíssimo senhor ministro presidente excelentíssimas senhoras ministras excelentíssimos senhores ministros excelentíssima senhora procuradora geral da república senhoras e senhores aqui presentes no dia 21 de outubro de 2016 o Senado Federal foi surpreendido com a realização da operação METS já na manhã daquele dia antes mesmo das 6 horas diversas viaturas da polícia federal estavam estacionadas na rua que dá acesso a chapelaria do congresso nacional onde por incrível que pareça já tinham jornalistas aguardando para fazer a cobertura da operação a operação METS foi autorizada pelo juízo reclamado e determinou a busca e apreensão de documentos e equipamentos do Senado Federal documentos relacionados a atividade parlamentar isso tudo foi feito nas dependências do Senado Federal especificamente na polícia do Senado Federal que exerce as atribuições inclusive o serviço de contra-inteligência tal medida drástica atingiu não só um cartão postal da nossa capital federal mas principalmente a sede do poder da República e tudo isso sem o crivo dessa Suprema Corte Vossas Excelências conhece bem a Constituição que no seu artigo 53 e parágrafos elenca diversas prerrogativas parlamentares que são confiadas para assegurar o exercício livre e independente do mandato parlamentar em atenção ao regime democrático considerando que os representantes estão lá em nome do povo a Constituição assegura a prerrogativa de foro para que os parlamentares sejam processados e julgados perante essa Corte a Constituição assegura a inviolabilidade da palavra do voto do parlamentar portanto ele não pode ser processado julgado civil ou criminalmente por suas palavras e por seus votos a Constituição também elenca como prerrogativa do parlamentar a impossibilidade de sua prisão salvo em caso de crime em flagrante delito e de crime inafiançável como bem destacado pelo ministro Celso de Mello em decisão proferida no inquérito 510 do Distrito Federal tais prerrogativas constitucionais elas são conferidas em prol da instituição não caracterizam-se como privilégios pessoais dos parlamentares portanto elas não tenham um caráter subjetivo elas possuem um caráter objetivo para proteger a instituição nas palavras de sua excelência abre aspas trata-se de prerrogativa de caráter institucional inerente ao poder legislativo por isso a realização de busca e apreensão na sede do Congresso Nacional ela atinge a atividade parlamentar ela atinge a função parlamentar e por isso ela atinge obviamente o núcleo de proteção desse microsistema constitucional que estabelece o estatuto dos congressistas no julgamento da reclamação 24.473 da relatoria do ministro Dias Toffoli a segunda turma reconheceu a violação da prerrogativa de foro em razão da busca e apreensão que foi determinada por um juiz de primeira instância no imóvel de senadora da república a medida foi determinada para investigar o cônjuge da senadora mas a segunda turma concluiu abre aspas em razão da busca indiscriminada de elementos de convicção que em tese poderia incriminar também a parlamentar federal então por mais que ela não tenha sido incluído na investigação não tenha sido mencionado o nome dela na investigação à medida já que atingiria o imóvel a sua residência poderia portanto atingir também a atividade parlamentar na reclamação também da relatoria de vossa excelência ministro Alexandre de Moraes inclusive está sob pauta a 26.745 vossa excelência também reconheceu em decisão monocrática que a determinação de uis de primeira instância de busca e apreensão no gabinete de deputada federal e também na residência da deputada federal viola a prerrogativa de foro porque também teria o condão de atingir ainda que indiretamente atividade parlamentar e na investigação ela só estava sendo direcionada para terceiros e não para parlamentar não se está aqui ministro Edson Fachin data máxima vênia a defender a proteção ao prédio a coisa mas sim a instituição a casa do povo e a casa da federação e portanto a própria democracia aliás justamente interpretando as prerrogativas constitucionais que protegem a casa é que essa corte entende e faz uma presunção de que os pronunciamentos feitos pelos parlamentares dentro da casa eles estão relacionados à atividade parlamentar portanto uma presunção absoluta de que eles estão protegidos pela imunidade a mesma interpretação no nosso entendimento há de ser conferido também em relação a prerrogativa de foro toda medida que implicar direta ou indiretamente em restrição da atividade parlamentar que vá ser feita dentro da casa legislativa há uma presunção de que aquela toda atividade que é desempenhada dentro das casas legislativas as atividades são desempenhadas em prol do exercício do mandato portanto qualquer medida que vá causar uma restrição essa medida obviamente irá atingir a atividade parlamentar e portanto o núcleo de proteção do artigo 53 da Constituição Federal a inviolabilidade de sede também chamada imunidade de sede ela decorre a nosso sentir da dimensão objetiva portanto desse micro sistema que é elencado a partir do artigo 53 da Constituição Federal tal proteção ela também é conferida por outros países aos seus parlamentos como se pode verificar da Constituição Espanhola em seu artigo 72 da Constituição da Itália em seu artigo 64 da Constituição da Argentina em seu artigo 66 Constituição dos Estados Unidos da América artigo 1º sessão 6 da Constituição do Canadá tais fundamentos foram invocados pela mesa do Senado na DPF 424 da Relatoria de V. Exª Ministro Ricardo Lewandowski ajuizada pela mesa exatamente contra a Operação METS e lá se buscou que essa corte faça essa interpretação dos dispositivos infra-constitucionais conforme a Constituição para assentar que qualquer medida restritiva a Casa Legislativa deve passar necessariamente por essa corte por autorização dessa corte O pedido eliminar da DPF ficou prejudicado em razão da eliminar proferida por sua excelência o saudoso ministro Teori Zavascki mas a DPF ainda prossegue inclusive a mesma matéria já foi apreciada por essa egregia corte na DI 5526 que também está na pauta para julgamento em lista em relação aos embargos de declaração ajuizados pela mesa do Senado naquela oportunidade essa Suprema Corte entendeu a possibilidade de aplicação de medidas cautelares penais contra os parlamentares mas o núcleo dessa decisão foi justamente a prerrogativa de foro portanto se essa prerrogativa de foro vai ser atingida essa egregia corte também naquela oportunidade entendeu que qualquer medida direta e indiretamente tem que passar pelo crivo desse Supremo Tribunal Federal mas no caso dos autos desde o início é possível se perceber que a competência é sim do Supremo Tribunal Federal aqui se discute quatro fatos especificamente o indiquérito foi instaurado a partir disso em 2014 a realização de uma varredura solicitada por um senador da república em 2015 a realização de outra varredura solicitada por um ex-senador da república e ex-presidente da república em 2015 também um embate existente entre polícia do senado e polícia federal por ocasião da busca e apreensão realizada por determinação dessa corte no imóvel funcional de um senador da república os policiais federais estavam descaracterizados a polícia do senado tem o dever de zelar pelo patrimônio e pela segurança dos parlamentares e portanto pediu que a polícia federal apresentasse o mandado de busca e apreensão a ordem judicial como é direito de todo cidadão e a polícia federal se recusou a fazê-lo houve um certo embate porque a polícia do senado ela tem o dever legal de agir e por isso ela só teria autorização para deixar de agir se houvesse uma contra ordem que é justamente a ordem judicial proferida para essa corte a partir desse embate todos os mandados de busca e apreensão que foram expedidos relacionados ao senado federal eles passaram a ser acompanhados pela polícia legislativa é o princípio da proporcionalidade harmonia entre os poderes a legislação interna do senado em força de lei determina que os mandados de busca e apreensão sejam acompanhados pela polícia legislativa em atenção ao princípio da separação dos poderes aqui cabe destacar que o juízo reclamado também chegou a proferir decisão reconhecendo a competência dessa corte mas depois se retratou diante do fato de que um dos senadores investigado era ex-titular de mandato mas sabiamente no processo já tinha elementos de que outros dois senadores continuavam no exercício do mandato e portanto atrairia a competência dessa Suprema Corte aqui também merece destaque e eu distribuí para vossas excelências no memorial os documentos que demonstram os memorandos o processo administrativo foi instaurado a partir o senador solicita a varredura essa varredura é passada pelo presidente da casa ele autoriza isso montado um processo administrativo é feito a ordem de missão que inclusive foi comunicado ao Ministério Público ao então Procurador-Geral da República por intermédio do seu chefe de gabinete e essa esse registro foi feito numa ocorrência policial lavrada naquela ocasião antes da operação métrica como bem destacado aqui pelo doutor Ivan que me antecedeu portanto é feito um procedimento formal a viagem desses servidores diárias e passagens constam do portal da transparência do Senado Federal tudo isso feito às claras e aqui preciso avançar um pouco mais considerando o pedido da Procuradoria Geral da República para que sejam mantidos apreendidos esses equipamentos no nosso entendimento o fato está claro desde já que não há qualquer ilicitude nessa relação a Polícia do Senado Federal realiza as varreduras há muitos anos inclusive em cooperação com outros órgãos da República e todo esse procedimento tem previsão normativa no regulamento interno do Senado Federal que tem força de lei essas medidas naturalmente são desempenhadas pela Polícia do Senado Federal em atenção para evitar espionagem como bem colocou aqui o doutor Ivan e portanto elas são feitas também para assegurar uma das prerrogativas do Parlamento que é o poder de fiscalização é justamente outra proteção que se tem ao Parlamento é a proteção do parlamentar não ter que testemunhar sobre fatos pessoas ou documentos que lhe foram confiados em razão do exercício do mandato essa proteção constitucional é conferida ao parlamentar justamente para viabilizar que o cidadão tenha liberdade de ir ao Parlamento denunciar qualquer irregularidade para que o parlamentar possa fiscalizar portanto a varredura ela serve também em proteção a esta garantia constitucional por essas razões resta demonstrado só para finalizar a licitude e a desnecessidade de se manter apreendidos os equipamentos aliás como determinou o próprio juiz reclamado esses equipamentos do Senado Federal seriam devolvidos após 30 dias mediante o espelhamento daí a desnecessidade da medida postulada da Tamação Avena pela Procuradoria Geral da República a mesa do Senado espera e aguarda que essa igreja corte acolha a reclamação julgue procedente o pedido e devolva os equipamentos ao Senado Federal muito obrigado convido agora à sua tribuna o Dr. Luiz Maximiliano Leal Telesca Mota que falará pelo assistente Pedro Ricardo Araújo no tempo regimental de 10 minutos muito obrigado Sr. Presidente excelentíssimo Sr. Ministro Presidente excelentíssimo nas senhoras ministras demais ministros da corte excelentíssimo na senhora Procuradora-Geral da República eu lembro que há alguns anos atrás iniciando a advocacia já vai 18 anos ou quase 20 eu despachava uma grave instrumento no TRF1 eu não vou declinar o nome do desembargador porque talvez ele não lembre disso mas eu havíamos ganhado uma liminar para suspender um processo administrativo disciplinar e o processo administrativo disciplinar era uma clara perseguição que existia a um servidor da Receita Federal tanto que foi concedida a liminar e a União entrava com a grave eu dizia para o desembargador desembargador é um absurdo o que está acontecendo o senhor me desculpa a palavra aí ele disse para mim assim se é absurdo o senhor pode falar não tem problema pois é o que nós temos no processo uma violação flagrante e absurda a prerrogativa de foro ou a foro pro Vilejado o nome que se queira se dar no bom sentido da palavra como disse agora o advogado geral do senado que a prerrogativa de foro é para proteger a função ela é derivada da função e da nobre função da parlamentar inclusive a de sigilo que muito bem lembrou o sigilo do parlamentar pois bem a palavra mais adequada é essa mesmo foi um voluntarismo infelizmente a decisão judicial que determinou esta medida ela inclusive volta atrás e faz uma interpretação deslocando a competência do supremo ele mesmo desloca a competência traz a competência do supremo para ele uma transgressão às regras do jogo da constituição federal e também uma forçação desculpe o neologismo mas forçar uma serendipidade que é uma palavra difícil não trava a língua mas o que é fortuito é fortuito não se pode forçar o que é fortuito e foi o que aconteceu no processo sem medo nem receio algum de dizer a verdade perante vossas excelências o presente sustentação oral rapidamente é para fixar determinar a fixação da competência do supremo demonstrar a nulidade da prova produzida e depois falar um pouco sobre o mérito aquilo que o próprio reclamante falou das questões das excludentes de licitude e das excludentes de culpabilidade na verdade o que estava buscando uma prova do artigo do crime do artigo segundo parágrafo primeiro da lei de 1850 obstrução da justiça na notícia crime apresentada pelo policial legislativo havia menção expressa de que uma senadora e dois senadores haviam pedido as varreduras dentro dos gabinetes e dentro de residências e pelo regulamento do senado que é lei como bem colocou o advogado geral do senado a residência também é abrangida pelas varreduras que tem regramento no regulamento geral do senado então fica lá claro na representação ou melhor na notícia criminis onde o policial supostamente o noticiante do crime ele encaminha essa notícia com cópia dos ofícios que pediam as varreduras ou seja quem que estava pedindo quem estava pedindo era um senador uma senadora que estava pedindo a varredura ou seja o ato ou a conduta não era praticada pelo meu cliente que é o assistente que era um diretor da polícia do legislativo à época portanto era de conhecimento da autoridade judicial que a base da suposta conduta delituosa era praticada por um senador supostamente praticada por um senador e essa notícia vem com ofícios como bem falei correspondência interna portanto era sabido pelo magistrado tanto que no primeiro despacho o primeiro despacho ele fala o seguinte o inquérito a que está vinculado a esta cautelar tem nítida conexão com os crimes investigados e que se encontram sob jurisdição da suprema corte deve-se então seguir a regra do corte de processo penal que determina a conexão dos feitos incumbindo assim que o supremo tribunal federal se manifeste sobre o ocorrido já que em tese o óbvio seria o cumprimento de suas ordens muito bem mais tarde em um outro despacho de pedido de de reconsideração o magistrado diz o seguinte a autoridade um ex-parlamentar a meu sentir desloca a competência do pretório excelso para o magistrado de primeira instância esse é o problema o sentimento do magistrado de deslocar a competência do pretório excelso para o primeiro grau quem tem que deslocar é o supremo tribunal federal portanto esse é o equívoco maior dessa decisão e daí o absurdo é a teratologia porque quem está fazendo o juízo de valor do supremo é o próprio magistrado adiante existem precedentes na corte que já observaram casos muito semelhantes a esse e eu falo da reclamação 24 473 de São Paulo e do RHC 13 ou melhor 135 683 de Goiás o que que se dizia nesta dos dois da relatoria do ministro presidente Dias Toffoli primeiro reclamação 24 473 investigação por via reflexa de detentor de prerrogativa de foro usurpação de competência caracterizada reconhecida a ilicitude da prova e daquelas outras diretamente dela derivadas teoria dos frutos da árvore venenada precedentes e foi nulificada a prova na reclamação 24 473 e no RHC 135 683 de igual modo a jurisprudência da corte é no sentido de que a simples menção ao nome de autoridade detentora de prerrogativa de foro seja em depoimento prestado por testemunha ou investigados seja na captação de diálogos travados por alvo de censura telefônica judicialmente autorizada são insuficientes para o deslocamento da competência todavia a hipótese retratada dos autos não se coaduna com o rendimento jurisprudencial SUS mencionado por não se tratar de simples menção a detentor de prerrogativa de foro nem muito menos encontro fortuito de provas restou configurado de farto material que se acumulou por ocasião das interceptações revelaram seu conteúdo passou por análise que indiscutivelmente não competia a juízes de primeiro grau mas ao Supremo Tribunal Federal o que contaminou de inuridade os elementos de prova angariados em desfavor do recorrente nas operações policiais em evidência por violação ao princípio do juiz natural que foi o que aconteceu no processo aqui também houve uma violação ao princípio do juiz natural em virtude de quem fez o julgamento a respeito da possibilidade ou não da busca e apreensão no Senado Federal e na verdade é o Senado Federal que foi que está sendo investigado por um juiz de primeiro grau esta é a questão e daí volta ao início da fala do absurdo de ter sido este juízo de valor ter sido feito por um juiz de primeiro grau com o maior respeito que se tenha aquela autoridade por fim senhores ministros senhoras ministras a busca e apreensão foi feita nas dependências do Senado Federal a polícia do Senado Federal é regulada pela resolução 59 de 2002 e esse procedimento ele é regrado por regulamento que fala que o serviço de inteligência policial dentre as atribuições a detecção e remoção de dispositivos e programas relacionados a segurança da informação executar ou seja tem lei deve ser declarada inconstitucional então se for o caso senhor presidente senhoras ministras senhores ministros já me encaminhando ao final só a questão do artigo 20 do código penal e do artigo 23 inciso 3 que tratam das excludentes sejam de ilicitude sejam de culpabilidade ou seja ordem não manifestamente ilegal e o estrito cumprimento do dever legal ambas são hipóteses que demonstram a evidência estar em presente também porque o meu cliente ele era diretor do Senado ele estava em cumprimento de ordem superior muito obrigado senhor presidente convido agora a assumir a tribuna e que falará pelo tempo regimental de 5 minutos assistente de Everton Elias Ferreira da boda doutora Cíntia Coelho Cortes bom dia a todos cumprimento a todos os ministros excelentíssima procuradora-geral da república e a todos os presentes dando continuidade aos colegas que me antecederam e com o objetivo de finalizar tudo hora exposto resta evidente absoluta usurpação de competência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal pelo douto juízo da décima vara federal da sessão judiciária do Distrito Federal diante da continência dos suportos dos fatos atribuídos aos policiais legislativos e aos senadores esses que possuem prerrogativa de função dessa corte fato esse inclusive ratificado pelo próprio Senado Federal nas manifestações da advocacia da instituição e confirmados aqui na tribuna ademais resta patente absoluta falta de justa causa para o indiciamento desses policiais legislativos diante da atipicidade das condutas a eles imputadas seja pela inexistência dos elementos subjetivos dos tipos penais seja pela impossibilidade do crime de obstrução de justiça o que se viu na verdade foram as realizações de varreduras realizadas pela polícia legislativa seguindo orientações e inclusive requerimentos formais dos senadores da república atividades essas em exercício da atividade parlamentar e visando a segurança e a proteção desses senadores ou seja atividades realizadas em estrito cumprimento do dever legal e em consonância com as resoluções do senado federal essas que possuem força de lei ou seja nem em tese foram crimes as atitudes e as condutas imputadas a esses policiais legislativos repita-se diante tudo que foi exposto até aqui e diante de todo conjunto probatório presente no inquérito policial número 10 de 2016 não há justa causa para esse indiciamento sendo assim requer desde já a concessão de habeas corpus de ofício para que seja trancado este inquérito policial fazendo cessar todos os constrangimentos ilegais e todos os evidentes prejuízos causados a esses indiciados constrangimentos esses inclusive que geraram inúmeras prisões buscas e apreensões de objetos pessoais em suas residências na presença de seus familiares afastamento temporário de suas funções sem contarem toda a repercussão em âmbito nacional negativa que este fato causou inclusive com a veiculação de imagens desses policiais em programas de televisão de ampla repercussão nacional e em horário nobre pessoas essas que sempre se pautaram por uma boa conduta social balizadas na honestidade na legalidade na ética na probidade boa-fé em todas as funções públicas que exerceram ao longo de todas as suas vidas sem uma mácula sequer sendo portanto exemplos de idoneidade moral tanto na sua privada vida quanto pública sendo assim pleiteia-se a Suprema Corte nesta oportunidade a pronta atuação para que dê um basta a esse grave equívoco com o justo e necessário trancamento do inquérito policial e eu faço aqui um apelo a vossas excelências tratam-se de cidadãos comuns trabalhadores que apenas cumpriram com seus deveres funcionais segundo ordens de seus superiores legais os senadores da república e que estão há mais de dois anos sofrendo inúmeros constrangimentos fatos esses irreparáveis e que estão correndo risco de sofrerem novos constrangimentos não apenas eles mas também seus familiares e aqui eu finalizo a nossa explanação requerendo a procedência da reclamação em tela a competência desta ecrédia coorte para investigação em tela e a consequente concessão da ordem de habeas corpus para que seja trancado o inquérito policial número 10 de 2016 tendo em vista a absoluta falta de justa causa e que os fatos imputados a esses policiais não constituíram crimes obrigada a todos passo agora a palavra para a excelentista da senhora procuradora geral da república doutora Raquel Elias Ferreira bom dia a todos e todas senhor presidente senhores relatores cumprimento os ilustres advogados que assomaram a tribuna senhoras ministros senhores ministros esse julgamento diz respeito a um valor constitucional muito relevante que é o do devido processo legal estão aqui em consideração dois elementos muito importantes do devido processo legal que é o juiz competente a definição do juiz competente do juiz natural para processar uma investigação penal e questões relativas a igidez de prova acolhida então esses dois elementos que deveriam estar sendo examinados mais naturalmente no curso da ação penal estão sendo examinados ainda durante o curso inicial de uma investigação de um inquérito precipitando de certo modo aquilo que haverá de ser a formação da opinião delíquida o ministério público ainda não se pronunciou sobre a validade da prova sobre se haverá se há ou não indícios para formular uma denúncia e no entanto nós nesta nesta sentada estamos a examinar se o juízo é competente para processar a prova se a prova já acolhida é ígida ou não nesta fase da investigação o juiz da décima vara do distrito federal deferiu medidas que lhe incumbiam diante dos elementos que lhe foram apresentados elementos esses que diziam que havia uma notícia de um fato criminoso que esse fato criminoso estava disciplinado numa lei recente que dizia respeito à obstrução na atividade de administração de justiça diante daqueles elementos e sem presumir a participação de qualquer pessoa com prerrogativo de foro mas atento apenas aos elementos iniciais que lhe foram entregues o juiz deferiu medidas de busca e apreensão de interceptação de comunicação telefônica aquela decisão judicial restrita a aqueles fatos nos limites em que noticiados e sem avançar para qualquer nexo de causalidade entre os atos que vislumbrava e quem os teria determinado no entendimento da polícia federal e do ministério público federal o juiz era o competente para processar e autorizar a medida investigativa não que as medidas de investigação dependam de autorização judicial aquelas dependiam porque segundo a constituição a intimidade e o domicílio são protegidos constitucionalmente e o juiz as deferiu o ministério público não fez até o momento nenhum juízo de valor sequer sobre a participação dos policiais na prática em eventual prática criminosa qual é o nexo de causalidade entre este fato e a conduta que estaria sendo protegida que é a de não permitir obstrução de justiça o ministério público sequer fez qualquer juízo de valor até este momento sobre o conjunto das provas produzidas sobre a materialidade de eventual crime e sobre a participação de eventuais investigados no tocante a serem autores de um ato criminoso muito ao contrário a investigação está no seu nascedor ainda a prova colhida não pode ainda ser examinada exatamente porque estamos na pendência da definição sobre qual é a autoridade judicial competente para processar a investigação em curso é preciso também assinalar com clareza que este que esta investigação ela não se destina a investigar a polícia legislativa do senado em si ou o senado da república mas diante de notícias de eventual ato de obstrução de justiça que estariam sendo praticados por certos certas pessoas a investigação foi deflagrada o ministério público a procuradoria geral da república inclusive assinalou a esta corte a importância de que este julgamento se realizasse prontamente porque a investigação está paralisada e a prescrição o prazo prescricional está em curso tudo isso ainda numa sede muito inicial muito preliminar do início de investigação investigação essas que realmente tiveram uma grande repercussão jornalística na mídia e que realmente atinge a reputação das pessoas e isso é preciso tratar realmente com muito cuidado mas não significa que sobre esses fatos há juízo do ministério público sobre materialidade ou sobre responsabilidade individual sobre eventual autoria deletiva e é nesses limites que nos manifestamos nesta corte diante dos indícios superficiais iniciais que havia o juízo da décima vara sem presumir a participação de qualquer parlamentar na determinação de atos que poderiam constituir obstrução de justiça autorizou medidas de busca e apreensão medidas investigativas iniciais por essa razão é que o ministério público também apela para que as questões sejam devidamente separadas por essa corte que eventuais nulidades de atos já praticados não atinjam medidas investigatórias independentes dessas medidas de busca e apreensão determinadas pelo juízo da décima vara há ali notícias de fato delituoso que precedem as medidas de busca e apreensão há ali declarações colhidas que não estão interconectadas com as medidas aqui examinadas e há outros elementos probatórios que prescindem de autorização judicial que devem ser separados desse contexto investigativo mesmo as interceptações telefônicas precisam ser preservadas porque também sobre elas e acerca delas há um pedido autônomo feito pelo procurador-geral da república para preservá-las e vez que elas não podem ser repetidas para que sejam examinadas no momento procedimental próprio no curso da investigação para saber se podem ser aproveitadas na formação da opinião delíquida isso se faz cautelarmente na perspectiva de que a persecução penal que é tão importante de ser desenvolvida pelo Ministério Público não possa ser inibida pela destruição dessas provas a PGR impediu a apreensão do material apreendido durante a execução de medidas de busca e apreensão domiciliar com base nos indícios da prática de crime o crime do artigo segundo parágrafo primeiro da lei 12.850 mas isso será feito no momento próprio adequado quando a investigação estiver realmente amadurecida e houver elementos mínimos de materialidade e de autoria e de causalidade entre a atuação das pessoas no tocante à prática eventual do crime de obstrução de justiça essas são as ponderações que faço nesse momento assinalando que finalmente diante dos indícios que eram mínimos eram iniciais e que não apontavam para a participação de qualquer pessoa com foro por prerrogativo de função nesta corte o juízo da décima vara era o competente para autorizar aquelas medidas e no tocante à igidez da prova sequer há neste momento processual qualquer juízo de valor do próprio Ministério Público titular da ação penal sobre se essas provas são hígidas se elas conduzem a esta formação de culpa de qualquer dos atuais investigados e neste limite o Ministério Público sustenta o não cabimento desta reclamação a sua improcedência e pede a preservação da prova já acolhida porque inclusive resulta de um pedido independente feito ao tempo pelo então Procurador-Geral da República muito obrigado então agora passo a palavra ao Ministro Edson Fachin para o voto na reclamação depois vou passar a palavra ao Ministro Alexandre Moraes para o voto vossa senhora vai votar na reclamação e na calcela em conjunto em conjunto e o Ministro depois o Ministro Alexandre vai votar sobre a reclamação e sobre o seu agravo aí depois prosseguimos na votação dos demais então vossa senhora tem a palavra pois não senhor presidente saúdo todas as sustentações que trazem elementos importantes para a reflexão e deliberação desse colegiado dos ilustres advogados advogada da senhora Procuradora-Geral da República e como acabo de dizer senhor presidente o voto é conjunto nessa reclamação 25.537 na ação cautelar 4297 que como relatado a reclamação foi aforada em fase de ato do juízo da juízo federal da décima vara da sessão judiciária do juízo federal e a cautelar aforada pela Procuradoria Geral da República principiu inicialmente senhor presidente examinando as questões que foram articuladas pelo reclamante em sede dessa reclamação 25.537 para delimitar o universo em fase do qual compreendo devamos apreciar as pretensões aqui deduzidas estou assentando introdutoriamente portanto que o cabimento da reclamação deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência que a concebem em linhas gerais a teor do artigo 102 a linha L da Constituição da República a reclamação distinta-se a preservar a competência desse tribunal e a garantir autoridade de suas decisões no caso concreto o que a reclamação aponta é a usurpação da competência desse Supremo Tribunal Federal em razão dos meios de obtenção de prova deferidos pelo juízo reclamado juízo singular da décima vara federal adianto desde logo pelo menos a meu ver não cabe aqui realização de juízo de valor quanto aos signos da tipicidade das condutas apuradas tampouco avaliar a autoria de eventuais infrações penais o pronunciamento desta corte em sede de reclamação singe-se a análise da alegada usurpação de competência portanto assim posto creio que duas são as questões que desafiam o enfrentamento detido e autônomo a primeira se a determinação de busca e apreensão nas dependências do Senado Federal por si só implica tucur na competência desse Supremo Tribunal Federal e em segundo lugar se no caso concreto foi o juízo singular que supervisionou a investigação destinada a apurar as condutas de parlamentares federais quanto a primeira questão ou seja competência para apreciar medida de busca e apreensão realizada nas dependências do Senado Federal esta remete a competência penal originária deste tribunal e as normas de direito estrito e para adentrar neste primeiro segmento reitero que não se está aqui avaliar a regularidade do ato por questões que extrapolem o âmbito da reclamação por isso eventuais irregularidades outras que desbordem da cogitada violação da competência deste tribunal não são objeto de exame feito esse registro pondero que no ponto o reclamante articula que o Senado Federal é órgão independente sendo em suas palavras que apenas ministro desta Corte Suprema tem legitimidade para afastar tal independência decorrente da Carta Cidadã pois só outro órgão máximo como este pode fiscalizar e tomar medidas extremas como a invasão daquela casa pertencente ao poder da União Harmônica e Dependente é o que está na inicial da reclamação estou dizendo que com efeito razão jurídica se seu reclamante ao defender a autonomia do Senado Federal órgão indispensável ao equilíbrio federativo e democrático bem como a relação independente e harmônica entre os poderes realmente em tal cenário a Constituição prestigia o diálogo institucional entre o Senado Federal e o Poder Judiciário e implementando-se esse diálogo via de regra por intermédio do Supremo Tribunal Federal no exercício de sua função de corte constitucional a esse respeito por exemplo bem menciona o reclamante que a Constituição explicita que compete ao Supremo processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal trata-se de previsão normativa expressa e que consubstancia a decorrência lógica do sistema de freios e contrapesos que é adotado pelo sistema constitucional brasileiro em relação a competência penal originária deste tribunal nada obstante é indispensável observar as regras prescritas pela Constituição nomeadamente artigo 102 inciso 1 a líneas B e C que reproduzo neste voto essas prescrições permitem consignar que a jurisprudência desta Corte compreende que os aludidos dispositivos constituem norma de direito estrito não admitindo exegese extensiva e portanto nos dispositivos mencionados estão competem ao Supremo processar e julgar originariamente nas infrações comuns presidente da república vice-presidente os membros do congresso nacional seus próprios ministros e o procurador geral da república diz a a linha B esta ausência de exegese extensiva já foi reconhecida em procedimento de ação originária 1820 apreciada perante a primeira turma da relatoria do iminente ministro Marco Aurélio e julgado este efeito em 21 de fevereiro de 2007 aonde posso aurir que se assentou a competência do Supremo de Direito Estrito não cabendo elastecê-la para além do consignado na lei fundamental no mandato de segurança 33984 da relatoria do iminente ministro Dias Toff julgado em 5 de abril de 2016 também se assentou não se admite interpretação extensiva da Constituição Federal para incluir na competência originária dos tribunais para julgar mandato de segurança autoridades não previstas expressamente no rol constitucional linha nosso decano ministro Celso de Mello na PET 5859 apreciada em 25 de novembro de 2015 perante também este plenário na mesma direção portanto a Constituição Federal de forma estrita e literal não confere foro por prerrogativo de função a todo e qualquer agente público que exerça função pública nas casas legislativas na realidade a opção constitucional pela adoção da prerrogativa de foro sob uma compreensão republicana volta-se a preservação da independência do exercício dos mandatos parlamentares objeto cuja proteção não se coloca com toda a vênia da compreensão em sentido diverso mas não se coloca na hipótese de policiais e legislativos eis que inexistentes mandato ou independência a tutelar daí a plena possibilidade de que em tese agentes públicos legislativos sejam submetidos a investigação supervisionada por juiz de primeiro grau a possibilidade em tese para que se chegue a este exame no caso concreto senhor presidente cabe agora verticalizar o tema das imunidades parlamentares e a impossibilidade de extensão a agentes que não exerçam o mandato eletivo por isso digo que a constituição ao disciplinar as imunidades e prerrogativas dos parlamentares não conferiu exclusividade ao supremo tribunal federal quanto a restrição da inviolabilidade das dependências não abertas ao público das casas legislativas com efeito as imunidades parlamentares almejam conferir condições materiais ao exercício independente de mandatos eletivos funcionam dessa maneira como instrumento de proteção da autonomia da atuação dos mandatários que representam a sociedade a finalidade dessa proteção naturalmente não se aplica a agentes públicos que não se encontrem vestidos dessa condição a propósito a determinação de busca e apreensão nas dependências do senado federal desde que não direcionada apurar conduta de congressista e isto eu vou analisar mais adiante no caso concreto para saber se é ou não a hipótese mas estou dizendo que em tese a determinação de busca e apreensão nas dependências portanto nas dependências físicas do senado federal desde que não direcionada apurar conduta de congressista não se relaciona com as imunidades parlamentares sob pena de que tais prerrogativas seja ao fim e ao cabo estendidas agentes públicos não detentores de mandato eletivo e que bem por isso não se submetem a esse estatuto específico em suma quanto ao ponto ao contrário do que ocorre quanto às imunidades diplomáticas cujo estatuto jurídico que lhes é próprio impede a atuação jurisdicional do estado acreditado não só em relação aos chefes de missões diplomáticas mas também em relação ao corpo auxiliar também em relação a sede da missão diplomática inclusive veículos e malas diplomáticas as prerrogativas e imunidades parlamentares não se estendem aos locais onde os parlamentares exercem suas atividades nem ao corpo auxiliar por isso cabe ferir esta questão atinente aos critérios para a determinação da competência por prerrogativa de foro e eu o faço à luz do que está no artigo 102 inciso 1 e nas já mencionadas letras B e C segundo o qual segundo esse dispositivo a competência penal originária dessa Suprema Corte é determinada com a finalidade de assegurar o exercício independente de mandatos eletivos bem como de outras funções políticas tidas como legitimadoras dessa proteção como é o caso de ministros de Estado há nessa esteira correlação evidente entre prerrogativa de foro e o exercício de dada função pública essa circunstância é aqui compreendida não como correspondência as atuações gerais afetam os poderes mas em verdade é o feixe de atribuições específicas de certas funções públicas que os integram esse cenário constitucional portanto não autoriza que o foro por prerrogativa conferido constitucionalmente apenas algumas funções públicas seja alargado para o fim de alcançar de modo automático o ambiente em que as funções gerais dos poderes são exercitadas é bem verdade que em tese a constituição poderia ter determinado a competência desse Supremo Tribunal Federal também em razão do local do suposto cometimento de eventuais crimes como o fez aliás quando o desejou em relação a justiça federal no que tange os delitos cometidos a bordo de navios e aeronaves referência expressa do inciso 9 do artigo 109 da constituição todavia as normas constitucionais que citei especialmente o artigo 102 não explicitam a competência penal do STF sob a óptica do local do delito muito menos do endereço objeto de diligências investigatórias nesse contexto o elastecimento pretendido pelo reclamante via interpretação considerando a natureza das normas em apreço não encontra a meu ver respaldo constitucional portanto a compreensão que tenho e que trago ao debate desse colegiado é que o que o reclamante almeja seria angariar a prerrogativa de foro a locais sendo que a opção constitucional singes a determinação da competência em razão de específicas funções públicas exercidas quer por um acusado quer por um investigado sempre com objetivo inafaçável de prestigiar a independência da função assim sendo a competência desse tribunal deriva em verdade da presença de um congressista como alvo de apuração penal descabendo potencializar por si só o endereço ou a dimensão física da realização de medidas investigativas nada obstante senhor presidente cabe verificar que há sim um condicionamento a independente atividade jurisdicional diante da imprescindibilidade de previsão constitucional por isso saliento que esses eventuais condicionamentos a independente atuação no poder judiciário sob a óptica da separação dos poderes deve decorrer do próprio ordenamento constitucional é a constituição a legitimadora dos instrumentos de controle recíproco entre os poderes e há nesta direção farta jurisprudência e cito de inúmeros precedentes sobre o mecanismo e o sistema de freios e contrapesos que se legitima somente nos termos da lei maior vedado criar novas ingerências de um poder na órbita de outro que não derivem explícita ou implicitamente de regra ou princípio na lei fundamental isso está na ação direta em constitucionalidade 775 da relatoria do eminente ministro Dias Toff apreciada neste tribunal pleno em 3 de abril de 2014 e que vai nesta direção como também precedente que reputo paradigmático na ação direta em constitucionalidade 3046 também apreciado em 2004 por este tribunal pleno cito no voto o detalhamento respectivo da relatoria do então eminente ministro Sepúlveda pertence sua excelência assentou neste voto a fiscalização legislativa da ação administrativa do poder executivo é um dos contrapesos da Constituição Federal a separação e independência dos poderes dizendo cuida-se porém de interferência que só a Constituição da República pode legitimar a ministra eminente ministra Rosa Weber foi exatamente nesta direção ao apreciar perante a primeira turma em 9 de agosto de 2016 o recurso ordinário 551-248 em sede de agravo de instrumento assentando que é incompatível com o princípio da separação dos poderes a previsão legal que torna obrigatória a comunicação prévia a órgãos da administração pública pelo poder executivo da requisição de força policial para cumprimento de ordens judiciais de reintegração de posse e como reforço e também em face da repercussão diante do caso em exame na linha da inviabilidade de imposição de condicionamentos não previstos na constituição no que toca a realização da atividade judicial na qual se inclui a determinação de busca e apreensão nas dependências de casas legislativas há também numerosos precedentes neste tribunal especialmente na ação cautelar 4005 da relatoria do saudoso ministro Irizavaz julgado neste tribunal pleno em 2 de junho de 2016 não ofende os princípios da separação e da harmonia entre os poderes do Estado a decisão do Supremo Tribunal Federal que em inquérito destinado a apurar ilícitos penais envolvendo deputado federal determinou sem prévia autorização da mesma diretora da Câmara dos Deputados a coleta de dados telemáticos nas dependências dessa casa legislativa além de não haver determinação constitucional nesse sentido a prévia autorização poderia no caso comprometer eficácia da medida e assim prosseguia o saudoso ministro Teori nessa ocasião o tribunal pleno por unanimidade concluiu que a determinação pelo poder judiciário de busca e apreensão a ser cumprida nas dependências da casa legislativa não configura por si só qualquer desrespeito à separação dos poderes a relevância desse precedente em meu ver decorre do reconhecimento expresso desse plenário de que na hipótese de busca e apreensão a ser cumprida em casa legislativa não cabe invocar condicionamentos que não estejam contemplados na constituição assim a exigência de que o meio de obtenção de prova submeta-se ao prévio crivo da corte constitucional não encontra sustentação na constituição e portanto nesse ponto não compromete a sua validade examino agora senhor presidente a questão da supervisão da investigação e a competência para a propositura de eventual ação penal e aqui calha desde logo anotar que a jurisprudência desse tribunal compreende que a competência penal desta corte por decorrência lógica abrange a fase de investigação etapa acessória destinada ou direcionada a lastrear eventual propositura de ação penal essa matéria é tão pacificada que me permito apenas referir que no voto há diversos precedentes que aqui menciona em relação a essa visa atrativa esta função de atração sobre a supervisão judicial do inquérito como por exemplo o inquérito 3438 e a reclamação 555 que cito em detalhes no voto portanto há necessária vinculação entre a competência da medida cautelar de caráter acessório e a eventual ação penal todavia em hipótese como a dos autos o cumprimento de busca e apreensão no senado não atrai por si só a competência desse Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento de possível ação penal fruto dessa diligência a interpretação do reclamante meu ver acarretaria a ausência de correspondência entre a competência para a supervisão da investigação e aquela atinente ao processamento e julgamento de eventual ação penal conclusão que contraria a compreensão desse tribunal firmada no sentido da necessidade de concentração dessas atribuições direcionais ou seja compreender que cabe ao Supremo apreciar pedido de busca e apreensão medida cautelar preparatória ou incidental dotada de assessoriedade sem que antes se verifique competência da corte para processamento e julgamento de eventual ação penal não encontra respaldo constitucional e nem na jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal portanto quanto a este tópico concluo que o fato do endereço de cumprimento da medida coincidir com as dependências de casa legislativa não atrai de modo automático e necessário a competência do Supremo Tribunal Federal pois não havendo interesse legislativo que poderia chancelar a atração da competência originária do Supremo revela-se indispensável a aferição no caso concreto se a investigação tinha congressista como alvo e aqui examino portanto a alegada usurpação de competência deste Tribunal quanto a supervisão de investigação de a conduta atribuída a membro do Congresso Nacional e principio pelo quadro pessoal respectivo e aqui cumpre de saída expor o desenrolar das investigações e rememoro que o iminente e saudoso ministro Teori deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão das investigações e remessa dos respectivos autos de inquérito e conexos a este Tribunal ao Supremo por decorrência desta determinação foram instaurados no âmbito desta Corte os seguintes procedimentos inquérito 4335 PET 6356 e ação cotelar 4285 todos oriundos do juiz da décima vara federal aponto que a investigação teve início mediante notícia crime formulada pelo policial legislativo Paulo Igor Bosco Silva na ocasião foram narrados os seguintes fatos fato 1 em 14 de julho 2014 Pedro Ricardo Araújo Carvalho diretor da polícia legislativa do senado federal teria determinado que servidores da polícia legislativa realizassem varreduras físicas e eletrônicas na residência particular do senador da república Lobão Filho em agosto de 2014 servidores teriam sido deslocados até o estado do Maranhão a fim de realizar referidas ações que teriam ocorrido tanto na residência particular quanto no escritório político do parlamentar objetivava-se segundo o noticiante identificar escutas ambientais ou interceptações telefônicas sendo as diligências realizadas pelos policiais legislativos Antônio Tavares do Santos Neto Geraldo César de Deus de Oliveira e Everton Elias Tabor Fato 2 Em 6 de julho de 2015 Pedro Ricardo Araújo Carvalho diretor da polícia legislativa do Senado Federal teria determinado que servidores da polícia legislativa realizassem varreduras físicas e eletrônicas no escritório particular do ex-senador da república José Sarney Tal proceder teria como objetivo frustrar investigações associadas à operação Lava Jato e teria sido implementado segundo o noticiante pelos policiais legislativos Antônio Tavares do Santos Neto Geraldo César Deus Oliveira e Everton Elias Tabor Fato 3 Em 14 de julho de 2015 em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal o Departamento de Polícia Federal realizou buscas domiciliares na residência funcional do senador da república Fernando Collor de Mello e na chamada Casa da Dinda Nessa ocasião Pedro Ricardo Araújo Carvalho diretor da polícia legislativa do Senado Federal teria enviado policiais legislativos endereços das diligências a fim de obstar o cumprimento das determinações exaradas por este acordo após o implemento das medidas judicialmente deferidas o diretor da polícia legislativa teria ordenado que policiais legislativos empreendessem varreduras físicas e eletrônicas em tais locais objetivando frustrar a efetividade de eventuais meios de obtenção de prova instalados e embaraçar a persecução penal as medidas teriam sido novamente cumpridas pelos policiais Antônio Tavares dos Santos Neto Geraldo César de Deus de Oliveira e Everton Dias Tabor em seguida o noticiante formulou aditamento ocasião em que narrou o fato número 4 fato número 4 em 23 de junho de 2016 em cumprimento de determinação judicial o departamento de polícia federal realizou buscas domiciliares na residência funcional da senadora da república Gleisi Hoffman em 5 de julho de 2016 Pedro Ricardo Araújo Carvalho diretor da polícia legislativa do senado federal teria enviado policiais legislativos a endereços particulares a parlamentar com o intuito de empreender medidas de contra inteligência e identificar eventuais escutas ambientais a equipe seria composta pelos servidores Everaldo Bosco Rosa Moreira Antônio Tavares Santos Neto Geraldo César de Deus de Oliveira e Daniel Aguiar Dois Santos o departamento de polícia federal por sua vez explicitou que a polícia legislativa do senado detém atribuições de inteligência razão pela qual a realização de ações de contra inteligência isoladamente não indicaria prática ilícita contudo referidas as atribuições seriam limitadas as dependências da respectiva casa parlamentar e nesse sentido concluiu e cito a respectiva conclusão do departamento da polícia federal itens 16 17 e 18 bem como 19 da conclusão daquele procedimento e que consta aqui do voto eu reitero senhor presidente que não se está aqui a fazer juízo de valor acerca do atribuído injusto ou eventual ilicitude nesta dimensão porque entendo não caber nessa ambiência a avaliação acerca dos limites de atribuição da polícia legislativa nem tampouco eventuais reflexos para fins e configuração de possíveis delitos entretanto o ponto é relevante para a partir da linha investigativa traçada pelo departamento de polícia federal reconhecer as balizas da apuração circunstância relevante para ferir eventual usurpação da competência do supremo enfatizo que a investigação cinge-se aos acontecimentos descritos na mencionada notícia crime e posterior aditamento seja os fatos de um a quatro que li em síntese assim medidas de contra inteligência por ventura implementadas nas dependências do senado federal não correspondem objeto de investigação e nesse particular desbordam da possível usurpação da competência do supremo de tal modo os diversos pedidos de senadores da república junto aos atos da investigação e voltados a realização de varreduras nas dependências da respectiva casa legislativa não constituem objeto de investigação e por isso prossigo em 15 de julho 2016 o juiz federal substituto da décima vara da sessão judiciária do distrito federal indeferiu pedido de interceptação telefônica formulado pela autoridade policial consignou que os fatos imputados aos policiais legislativos poderiam ter sido engendrados por parlamentares o que atrairia a competência desta suprema corte todavia apreciando o pedido de reconsideração o mesmo juiz alguns dias após em 21 de julho autorizou a interceptação telefônica ponderando a inexistência de indícios mínimos de ato ilícito atribuível a parlamentares e em seguida no dia 30 de agosto do mesmo ano o mesmo juiz federal indeferiu o pedido de prorrogação da interceptação telefônica porém deferiu a quebra do sigilo referente aos extratos telefônicos atinentes às ligações captadas durante o período de interceptação e já no inquérito cujo número aqui indico autuado nesse tribunal sobre o número 4335 a autoridade policial em 19 de outubro de 2016 representou entre outras diligências pela prisão temporária de policiais legislativos suspensão da função pública e busca apreensão pleito que aquele juiz federal deferiu em 20 de outubro de 2016 essa aliás é a decisão impugnada nesta reclamação sendo que a prisão temporária e a suspensão da função pública já foram afastadas em sede liminar por decisão da lábora do saudoso ministro teori e após o juiz federal prestou as informações que se encontram nos autos conforme acentuei senhor presidente e se deprende da leitura dos atos das informações escolhidas não há notícia de que parlamentar tenha figurado formalmente como investigado nos feitos questionados pelo reclamante da mesma forma não há indicação de que parlamentar tenha sido destinatário das medidas de busca e apreensão interceptação telefônica ou quebra de sigilo deferida a busca e apreensão cumprida no senado federal limitou-se as dependências da polícia legislativa sem alcançar gabinetes de senadores da república ou a sede da presidência da respectiva casa legislativa assim num primeiro olhar não se notaria ou não se nota usurpação de competência desse tribunal essa circunstância embora relevante não afasta a possibilidade de que as autoridades responsáveis pela persecução penal mesmo a luz indicação concreta de participação de parlamentar tenham mantido a competência para a supervisão da apuração cumpre avaliar portanto se ao menos de fato ainda que não formalmente os parlamentares foram alvo das investigações por isso para adentrar nesse ponto observo que a via reclamatória não se abre a realização de dilação probatória tampouco a valoração aprofundada de fatos e provas a alegação da condução artificial das investigações pressupõe prova pré-constituída e que demonstre de modo seguro e refutável a usurpação da competência desse tribunal cito diversos precedentes que aqui menciono no voto por isso nesse ponto em razão dos limites de cognição da via reclamatória anoto que se revela imprópria a aprofundada revaloração do conjunto fático probatório para o fim de depreender eventuais objetivos exclusos da linha investigativa traçada de modo que na minha ótica tal reconhecimento reclama uma demonstração flagrante e por isso trata da insuficiência da simples possibilidade de envolvimento de parlamentar para fins de atração desta corte exige-se nesse aspecto a existência de indícios relevantes do envolvimento de detentor de prerrogativa de foro nessa linha não basta mera menção a nome de parlamentar tampouco a possibilidade genérica de sua participação no evento sujeito a apuração desafia-se em verdade factibilidade que a apuração poderá alcançar autoridade descabendo potencializar nesse ambiente conjecturas sem respaldo probatório suficiente assim compreende a nossa jurisprudência como assentou no RH 100 135 683 o iminente ministro Dias Toffoli para que haja atração da causa para o foro competente é imprescindível a constatação da existência de indícios de participação ativa e concreta do titular da prerrogativa em ilícitos penais cito também precedente exatamente nesta linha da lavra da eminente ministra Alain Grês na reclamação 2101 onde se assentou que a simples menção de nomes de parlamentares por pessoas que estão sendo investigadas em inquérito policial não tem o condão de ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento do inquérito Acrescento que o fato de que as diligências seriam se inseridas na ambiência de atuação dos parlamentares ou de parlamentares também não autoriza isoladamente o reconhecimento da articulada usurpação Já se decidiu neste tribunal perante a segunda turma que a simples circunstância de o parlamentar ser sócio de empresa investigada não é suficiente para afirmar a competência dessa Suprema Corte no inquérito 4183 da lávra do eminente ministro Ricardo Lewandowski Além disso além dessa já explicitada inexistência de prorrogativa de foro conferida as dependências das casas legislativas o local de apuração não acarreta automaticamente a investigação de congressista da mesma forma entendo que a subordinação hierárquica da polícia legislativa à diretoria geral que por sua vez se submete à comissão diretora que a seu turno é composta por membros da mesa diretora do senado não implica necessária investigação de parlamentar já que a responsabilidade penal é sempre pessoal e reclama juízo de culpabilidade no mesmo sentido o fato de parlamentar figurar com um potencial beneficiário de atos supostamente delitivo não é suficiente a depreender que congressista é alvo da investigação essas são as premissas que permitem agora à luz do caso concreto verificar se de fato aqui havia parlamentares como destinatários de fato da apuração penal e assinalo de início que o ex-senador da república presidente José Sarney ao tempo dos fatos 6 de julho de 2015 e das investigações impugnadas não exercia qualquer cargo ou função pública que legitimasse prerrogativa de foro assim a possível usurpação da competência desse tribunal singe-se ao exame de fatos associados aos senadores da república Fernando Collor de Mello Gleice Hoffman e Lobão Filho a esse respeito adianto que os elementos probatórios que vou sopesar a seguir demonstram que ainda que não fosse o propósito da autoridade a elucidação de fatos potencialmente ilícitos imputáveis a parlamentares constituía a aparente consequência da confirmação da hipótese investigativa traçada assim senhor presidente ao lado de tais nuances desde o início integravam os autos esses aspectos afastando alegações afetas a teoria do juízo aparente e procuro demonstrar essa circunstância a começar pela notícia crime formulada em 31 de maio de 2016 pelo policial Paulo Igor Bosco Silva e que continha os seguintes anexos um memorando o número tal que aqui cito Pedro Ricardo Araújo Carvalho diretor da política legislativa informa o próprio senador da república Lobão filho a data de realização das varreduras físicas a ser implementadas na residência do congressista em Brasília menciona-se no expediente que tal providência é fruto da solicitação do parlamentar segundo ofício não numerado expedido pelo gabinete do senador Lobão filho esses documentos são todos nos autos indicam aqui as folhas Evandro de Carvalho Sobrinho na condição de chefe de gabinete do senador da república Lobão filho informa o diretor da polícia legislativa os endereços residência e escritório do parlamentar no estado do Maranhão nos quais também deveriam ser realizadas as varreduras e nesse mesmo contexto consta dos autos depoimento do policial legislativo Carlos André Ferreira Alfama colhido em 8 de junho de 2016 que disse expressamente uma dessas varreduras ocorreu a pedido do senador Lobão filho a época em que foi noticiada uma busca pela polícia federal no avião em que ele estava a época da campanha eleitoral e cito o resto do depoimento aqui no voto o restante do depoimento aqui do voto e com base em tais informações o juiz da décima vara em 15 de julho de 2016 ao inicialmente indeferir pedido de interceptação telefônica decisão que foi depois reconsiderada ponderou e faço a citação do que disse o senhor magistrado há indícios de que o comportamento adotado pelo chefe da polícia legislativa decorra de pedido dos próprios parlamentares o que em tese atrairia a competência do pretório excelsso permito-me dizer que se percebe a prima face que o eventual envolvimento de parlamentar não constituía fato imprevisível ao contrário já havia decisão judicial reconhecendo indiciariamente essa realidade o aditamento à notícia crime por sua vez efetuado em 16 de setembro de 2016 pelo policial Paulo Igor Bosco Silva exibiu os seguintes documentos extrato de um sistema interno do senado aonde se menciona a expedição de um ofício cujo número aqui indico emitido pelo gabinete da senadora da república Gleice Hoffman segundo o documento fazendo a referência o citado do ofício o memorando 085 que menciona que indico a fonte nos autos expedido pelo diretor da polícia legislativa que tinha com objetivo a liberação de diárias e passagens a fim de atender a solicitação do gabinete da senadora da república já mencionada terceiro documento relatório de viagem não numerado está em folha 194 dos autos emitido no interesse do ofício expedido pelo gabinete da senadora da república informa-se a participação de policiais legislativos na diligência realizada em Curitiba que teria como objeto ações de proteção à autoridade solicitante e concluiu-se ainda que a autoridade se encontra livre de ameaças segundo o consta desse relatório registro que ao deferir as medidas cautelares requeridas pela autoridade policial o juízo reclamado explicitou que o diretor da polícia legislativa do senado embora exercesse em tese função de proeminência no alegado contexto tido como supostamente criminoso teria cedido a pedido influência de terceiro não indicado na ocasião é o que está constante dessa citação que faço acerca do segmento neste voto mesmo diante desse cenário pontuou autoridade policial e aqui menciono o que disse autoridade policial como já aduzido pelo ministério público federal a investigação ainda não logrou o êxito em elucidar se as condutas desenvolvidas pelo diretor da polícia do senado foram iniciadas esse ponto próprio não é só isso eventual pedido feito por um parlamentar por si só de um serviço da polícia do senado sem elementos relacionados ao aspecto cognoscitivo e volitivo da conduta não se revelava justa causa para o deslocamento da competência fecho aspas da situação todo esse cenário processual senhor presidente e eminentes ministros e me excuso pelo alongado mas já faz inúmeros meses que esse tema está pautado e o exame foi verticalizado face a sensibilidade e complexidade da matéria concluo este ponto dizendo que todo esse cenário processual no caso concreto ao meu sentir permite o reconhecimento da usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal enfatizo uma vez mais que não se está aqui a fazer juízo acerca dos fatos narrados limito-me a consignar que o contexto descrito ao sinalizar no caso concreto possível envolvimento de membro do Congresso Nacional não autorize imediato afastamento da responsabilidade dos parlamentares circunstância reclamar a atuação do Tribunal com efeito no caso concreto a hipótese investigativa parte do suposto caráter delituoso das ações imputadas aos policiais legislativos não se trata como se vê de simples pedido feito por um parlamentar de um serviço da polícia do Senado cale enfatizar que em acontecimentos dessa natureza é possível em tese se preenchidos todos os requisitos à configuração da responsabilidade penal do autor da ordem não bastasse isso os indícios coligidos não levaram à conclusão segura de que os policiais legislativos teriam agido por iniciativa própria é que os expedientes trazidos aos autos indicavam ao menos em relação a uma das varreduras que a ordem teria partido de senador da república isso pode ser depreendido dos documentos que estão nos autos que já mencionei memorando dirigido diretamente ao senador da república posterior ofício do chefe de gabinete do senador da república e depoimento do policial legislativo Carlos André Ferreira da mesma forma em relação a senadora da república mencionada a ordem teria partido de ofício oriundo do seu gabinete é óbvio que não se pode atribuir ao parlamentar automática responsabilidade por fato executado por subordinado contudo causaria espécie que diligências dessa natureza fossem implementadas em endereços particulares de congressista sem seu conhecimento sem seu consentimento de modo que tais atos seriam merecedores de elucidação em sede própria ao apreciar outros pedidos cautelares o juiz titular daquela décima vara ponderou que o diretor da polícia legislativa embora na sua visão atuasse com posição de comando em relação aos atos materiais executados pelos demais policiais legislativos teria agido e cito as palavras lausadas cedendo a pedido e influência de outrem conquanto digo não seja identificado com precisão o possível responsável pelo suposto pedido de influência o contexto processual evidencia a factibilidade de que sejam integrantes do senado da república que titularizam os espaços que foram alvos das diligências ou que se amoldam os elementos já sopesados e reitero que o inicial indeferimento da interceptação telefônica por parte do juiz substituto da décima vara como já esmiu sei levou a efeito de forma expressa a existência de indícios de que as varreduras teriam sido executadas por ordem de parlamentares por isso revela-se impróprio que a instância de primeiro grau avalia intrincada a matéria atinente a ausência de elementos subjetivos quanto os parlamentares que teriam ordenado atos tidos como supostamente delituosos essa análise saliente não toma por base exclusivamente os elementos probatórios disponíveis ao juiz da causa antes do cumprimento das medidas questionadas pelo reclamante vale dizer a probabilidade de colheita de provas potencialmente implicadoras de parlamentares não decorre do resultado de busca e apreensão mas a antecedem daí a impossibilidade de reconhecimento nesse feito de caso fortuito ou da aplicação da teoria do juiz aparente e também na linha do reconhecimento da usurpação de competência desta corte eu transcrevo o trecho substancial da decisão monocrática proferida nesses autos pelo iminente e saudoso ministro teori ocasião em que acolheu a tutela de urgência e no excuso da leitura consta portanto do voto por isso reconheço senhor presidente eminentes pares por existirem indícios mínimos de que os atos objeto de apuração teriam sido realizados por determinação de parlamentares reconheço a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal porque as investigações deveriam estar sob a supervisão desta corte e examino agora o mais sinteticamente que me for possível como disse a matéria sensível e complexa as consequências jurídicas desse reconhecimento da usurpação da competência do Supremo à luz do parágrafo segundo do artigo 573 do Código de Processo Penal que como sabemos o juiz que pronunciar nulidade declarará aos atos a que ela se estende e agora é isso que irei examinar de início observo que não seja simples reconhecer a possibilidade de duplo juízo de validade uma mesma prova a jurisprudência desse tribunal compreende que eventual nulidade decorrente da não observância da prerrogativa de foro não se estende a agentes que não se enquadrem nessa condição isso está por exemplo no precedente da reclamação 25497 da relatoria de vossa excelência senhor presidente julgado perante a segunda turma em 14 de fevereiro de 2017 consoante entendimento da corte a declaração de imprestabilidade dos elementos de prova angariados em eventual usurpação da competência criminal do Supremo não alcançaria aqueles destituídos destituídos de foro por prerrogativa de função como no caso é o que se assentou naquele julgamento e trago a colação ao caso presente na ação penal 933 em sede de questão de ordem também perante a segunda turma assentou-se que a usurpação da competência do Tribunal Jornal Eleitoral para supervisionar as investigações constitui vício que contamina denulidade de investigação realizada em relação ao detentor de prerrogativa de foro por violação do princípio do juiz natural e estou a citar aqui quanto um satis e mutatis e mutantes também no inquérito 2842 se assentou que a conclusão da usurpação de competência não leva a alcançar de imediato os acusados destituídos de foro por provocativa de função nesse inquérito 2842 a relatoria é do iminente ministro Ricardo Levandós portanto no caso concreto entendo que a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal não contamina os elementos probatórios no que se refere aos aqueles que são destinatários dos procedimentos e são destituídos de foro de prerrogativa de função quer sejam policiais legislativos quer sejam ex-parlamentares no que diz respeito aos elementos probatórios cuja produção prescinde da autorização judicial refiro-me à norma do artigo 2º da lei 8038 que ao disciplinar o rito das ações penais processadas no âmbito desse tribunal prescreve que o relator será o juiz da instrução bem como o relator terá as atribuições que a legislação por só confere os juízes singulares logo se há expressa correspondência entre as atribuições do relator e as conferidas dos juízes singulares o distanciamento da atuação investigatória marca comum entre ambos com efeito o poder judiciário independentemente do grau de jurisdição não recebeu da constituição poderes de condução direta de investigações penais providência que inclusive não se compatibilizaria com a imparcialidade que deve caracterizar a atividade jurisdicional e a esse respeito cito o voto do eminente ministro Luiz Roberto Barroso proferida em sede de cautelar na ação direta de constitucionalidade de 5.104 julgada neste pleno em 25 de maio de 2014 me excuso da leitura mas faço diversas reproduções de trechos relevantes daquele voto de sua excelência e digo que as diligências investigativas à luz dessa compreensão devem ser potencialmente controladas mas não impulsionadas pelo juiz a constituição apenas em hipóteses excepcionais e expressas optou pela submissão de dirigências naturalmente invasivas como interceptação telefônica busca e apreensão quebra de sigilo entre outras à cláusula da reserva jurisdicional casos em que o controle judicial prévio funciona como elemento de legitimação da produção do próprio elemento probatório tal realidade contudo não se estende a todo e qualquer ato de investigação ao contrário na medida em que a regra é dispensa de prévia autorização judicial resguardando-se sempre em todas as hipóteses o controle posterior à luz do inciso 35º do artigo 5º da constituição é por isso que o artigo 563 do código de processo penal constituindo o espelho do brocardo padre nulite sans grif prescreve que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade de não resultar prejuízo para acusação ou para defesa por isso embora não se ignore a relevância do juiz natural para fins de legitimação da persecução penal sua eventual não observância não acarreta tucur a nulidade da prova acolhida na hipótese em que não atuar como fator decisivo a sua produção por isso e nessa perspectiva eventual irregularidade não gera automática invalidade incumbido sob a óptica da instrumentalidade das formas a aferição do gravame suportado pelo interessado e referida análise que se dá evidentemente na perspectiva de controle judicial traduz simplesmente a partir de um resultado mas não necessariamente de um resultado probatório desfavorável é imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre o ato tido como irregular e a consequência jurídica que almeja combater e aponte ao menos de forma indiciária a efetiva possibilidade de reversão do resultado processual se ausente a irregularidade ventilada cito precedente nesta linha habeas corpus 119 372 por isso considero que deve ser diferenciado o impacto da usurpação de competência do tribunal entre os elementos probatórios que exigem e os elementos probatórios que dispensam breve intervenção do poder judiciário ou de outra forma a inobservância do juiz natural não atua como causa de invalidade de elementos probatórios cuja produção não desafia e breve autorização judicial na medida em que tais hipóteses em que tais hipóteses não há necessária relação de causalidade entre irregularidade e prova em tais casos a intervenção judicial exante não atua como vetor legitimante da formação do ato persecutório cito precedente no inquérito 2952 apreciado perante a segunda turma e também menciono trechos do voto ali proferido pelo eminente ministro Gilmar Mendes sobre este tema sua excelência assentou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma a ilicitude das provas colhidas por inquérito policial supervisionado por juiz incompetente no entanto o precedente cuidava de interceptações telefônicas determinadas por juiz de primeira instância que por via reflexa produziram de forma sistemática prova contra a autoridade com prerrogativa de foro esse entendimento disse sua excelência não pode ser projetado para as provas que podem ser produzidas independentemente de autorização judicial e concluiu dizendo que a falta de adequação ou melhor a falta de adequada supervisão do inquérito pela corte competente não desconstitui atos de investigação que não depende de intervenção judicial como a tomada de depoimento de modo que o que se tem é simples irregularidade sem aptidão para contaminar provas ulteriores à luz desse entendimento creio está a tradicional compreensão desta corte no sentido de que o inquérito constitui peça informativa cuja irregularidade em regra revela-se inapta a invalidação de eventual ação penal e cito aqui dezenas de precedentes nesta direção e me excuso de mencionar por isso senhor presidente diante do exposto as declarações escolhidas os depoimentos apresentados pelo noticiante os demais elementos probatórios que prescindem de autorização judicial singem-se ao campo da irregularidade e bem por isso não reclamam proclamação de nulidade inclusive no que tocam a eventuais agentes detentores de prorrogativa de foro mas quanto às interceptações telefônicas esta inequivocamente pelo inciso décimo segundo do artigo quinto da constituição constitui medida sujeita a cláusula de reserva de jurisdição de modo que a violação ao princípio do juiz natural quanto a apreciação do deferimento do referido meio de obtenção de prova alcança seu ciclo de produção e constitui nulidade em relação aos agentes detentores de foro prorrogativa importante ressaltar que essas provas escolhidas não admitem convalidação pois a eficácia prospectiva da prestação judicial e a própria natureza desses elementos também impedem a aplicação da denominada teoria da descoberta inevitável enfatizo que conclusão diversa poderia por exemplo ser encampada na hipótese de quebra de sigilo pois que nesse caso a ordem judicial superveniente proferida por algum petente alcançaria idêntico resultado probatório mas isso não se aplica a hipótese de interceptação telefônica na medida que a míngua de monitoramento vale ao tempo em que captados o conteúdo dos diálogos não guarda registro e sujeita-se a imediato perecimento os diálogos captados portanto devem ser descartados mediante a destruição dos respectivos registros anotando-se que não foram empregados como fundamento do deferimento da busca e apreensão deixando de exibir nexo de causalidade em relação a aludida diligência no que diz respeito a quebra de sigilo telefônico o juiz reclamado também autorizou a exibição de extratos telefônicos dos policiais e ativos investigados diligência também sujeita ao prévio crivo do estado juiz e entendo que essa prova também é ilícita em relação aos agentes detentores de prerrogativa de foro quanto a busca e apreensão domiciliar no que diz respeito a irregularidade processual e a preservação da colheita provatória como se sabe salve hipótese de flagrante delito para prestar socorro em desastre o ingresso em domicílio sem o consentimento do morador desafia a ordem judicial inciso 11º do artigo 5º da Constituição e o código penal para o 4º artigo 150 prescreve que a expressão casa compreende compartimento não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade esse cenário sinalizaria em relação aos agentes detentores de forma prerrogativa a nulidade do resultado da diligência no entanto ao disciplinar as nulidades o código de processo penal no artigo 573 prescreve que os atos cuja nulidade não tiver sido sanada na forma dos artigos anteriores serão renovados ou retificados a legislação volta-se na medida do possível a preservação das provas colhidas desde que a renovação ou retificação revele-se apta a suplantar o vício anteriormente verificado e em linha semelhante com sintonia chamada teoria da descoberta inevitável ao precedente conhecido e que foi exarado em 1974 pela Suprema Corte Norte-Americana no caso Nixon X vs. Williams o que se projeta dentre nós no teor do artigo 157 do Código de Processo Penal que preceitua a exigidez probatória na hipótese em que exista fonte que seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação ou instrução criminal seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova por isso entendo que no que concerne a este ponto a conclusão de ser indevida a sanção de invalidade ou supressão da eficácia da medida elevada a efeito e concluo agora senhor presidente por derradeiro examinando o pedido formulado pela Procuradoria Geral da República em sede da ação cautelar que estamos julgando em conjunto o Procurador Geral da República juizou esta cautelar 4297 por meio da qual requer a apreensão dos elementos probatórios arrecadados pela via da ordem judicial impugnada nesta reclamação o que disse o Ministério Público reproduz vale enfatizar que o pleito não se contrapõe as manifestações anteriores do Ministério Público Federal no sentido da competência aparente do juiz de primeiro grau aqui pretende-se apenas que a eventual confirmação da liminar não seja seguida incontinente pela possível perda do material probatório decorrente da devolução do que se apreendeu ante o exposto o Procurador Geral da República requer ser confirmada a liminar da reclamação em epígrafe a apreensão dos documentos e equipamentos nesse caso das mídias contendo o espelhamento se realizado já apreendidos por ordem do juiz de primeiro grau e mantidos à disposição do Supremo Tribunal Federal é o que foi pedido e hoje é reiterado pela ilustre Procuradora-Geral da República no caso concreto verifico que a apreensão postulada pelo Procurador-Geral da República insere-se na linha de trâmite ordinário da investigação criminal e revela-se apta à preservação da colheita aprobatória enfatizo a esse respeito que a adequação do reconhecimento da rigidez da apreensão é robustecida especialmente no que toca documentos e equipamentos arrecadados nas dependências da Polícia Legislativa do Senado Federal na medida em que se qualificam como elementos submetidos a regime jurídico administrativo e bem por isso sujeitos a estatuto de indisponibilidade é certo que no caso concreto a restituição do material poderia ensejar pedido autônomo e superviniente de busca e apreensão medida que na minha óptica seria merecedora de deferimento nada obstante imperioso que o juiz de renovação da colheita aprobatória seja efetuado em momento anterior à devolução do material primeiro pelo fato de que o investigado não detém direito subjetivo a oportunidade de dissipação da prova segundo em razão de que diversos elementos probatórios encontram-se submetidos a regime de indisponibilidade de modo que não caberia ao agente público o comportamento que contraria essa direção de tal forma não se revelaria minimamente razoável a restituição dos elementos apreendidos na pendência de análise de novo pedido de apreensão medida que a obviedade além de revelar-se contraproducente poderia contribuir para o aparecimento da prova que não deve se submeter ao poder de disposição de agentes públicos tratar-se-ia de resultado probatório certamente indesejado pela tutela cautelar e por isso indico aqui senhor presidente os fundamentos do acolhimento do pleito ministerial formulado na ação cautelar 4297 e por isso eu estou a dizer que há pelo menos em maior relevo elementos probatórios jungidos aos autos e que indiciam a participação dos policiais legislativos Antônio Tavares dos Santos Netos Geraldo de Deus de Oliveira Everton Elias e Pedro Ricardo Araújo Carvalho nas cogitadas varreduras cuja suposta ilicitude é apurada pela Procuradoria Geral da República ao ser inquirido em âmbito policial ou policial legislativo Paulo Igor Bosco da Silva Newton de Souza confirmou os termos da notícia criminis formulada acrescentou que as ordens da missão policial são sempre numeradas e que no entanto no caso concreto a ordem contida nos autos teria fugido desse padrão apontou outro sim que os locais da diligência desbordavam do ambiente e dos trabalhos legislativos alcançando residências particulares de parlamentares até mesmo escritório desse parlamentar que a obviedade não fazia just as medidas de contrainteligências ou contrainteligência porventura incetadas por agentes públicos o policial legislativo Newton Souza Rodrigues por sua vez afirmou que as varreduras foram intensificadas com o desenrolar das investigações desencadeadas no bojo da cognominada operação Lava Jato Carlos André Ferreira Alfama estudo está nos autos também policial legislativo confirmou a realização das varreduras em locais particulares afirmou ainda que sempre manifestou-se explicitamente pelo não cumprimento dessas missões já que poderiam lograr identificar identificar captação ambiental implementada por ordem judicial circunstância que poderia embaraçar ilegitimamente a perseguição penal acrescentou que há nos atos ordem de missão sem indicação do local de cumprimento da diligência o que contraria as demais além disso a transferência de atribuição de cumprimento das missões do serviço de inteligência da polícia do senado para a coordenação de polícia de investigação teria sido motivada pelo fato de que o chefe de serviço de inteligência não teria entre aspas perfil profissional para cumprir ordens de varreduras não contempladas na atribuição da polícia legislativa revelou que teria tido ciência de ordem do diretor da polícia legislativa no sentido de que sempre fossem realizadas varreduras dessa natureza após o cumprimento de buscas pela polícia federal a comprovação de realização das varreduras encontra aparente respaldo documental memorandos solicitação de diárias e passagens relatórios de viagens conforme minuciosamente descrito pela procuradoria geral da república os elementos probatórios indiciam ainda que tal proceder intensificou-se após o desenrolar de investigações bem como tais contramedidas teriam sido realizadas mediante expedientes que sugerem contrariedade em relação às diligências em geral plausível portanto ao menos em tese e em sede embrionária cogitar-se da prática do delito previsto no parágrafo primeiro do artigo segundo da lei 12.850 de 2013 por isso revela-se adequada em meu ver a apreensão de documentos e equipamentos associados à polícia do senado federal e aos policiais legislativos alvos de investigação na medida em que tais elementos podem contribuir para a formação de convicção ou da convicção do titular da ação penal ganha especial relevo nesse cenário a apreensão de equipamentos supostamente utilizados na cogitada empreitada e que poderiam demonstrar eventual registro da realização das contramedidas de inteligência atribuídas aos agentes legislativos feitas essas considerações entendo que a pretensão formulada na cautelar pelo Ministério Público é merecedora de acolhimento recomendando-se a manutenção da apreensão efetuada com o natural e necessário prosseguimentos das diligências e assim concluo seu presidente assentando as seguintes conclusões desse encerramento primeiro nesse voto sustento que o Supremo Tribunal Federal não detém competência exclusiva para apreciação de pedido de busca e apreensão a ser cumprida em casa legislativa diante da impropriedade de extensão a locais públicos da prerrogativa de foro conferida a membros do Congresso Nacional necessário portanto perquerir-se no caso concreto parlamentar figurou formalmente ou ao menos de fato como destinatário da apuração penal segundo na hipótese a linha investigativa traçada permite reconhecer desde o início a existência de indícios de que parlamentar fosse o autor das ordens cumpridas as quais na visão da acusação seriam potencialmente delituosas a presença desses indícios impede a aplicação da teoria do juízo aparente de modo que a investigação se apresenta portanto irregular quarto segundo a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal essa irregularidade ainda que ensejasse nulidade não alcança agentes não detentores de foro por prerrogativa quinto também não restam contaminados os elementos probatórios cuja produção prescindem de autorização judicial prévia em razão da inexistência de nexo causal entre a irregularidade e a produção probatória e nota-se ausência de prejuízo já que o controle jurisdicional posterior a tempo e modo permanece assegurado sexto as interceptações telefônicas são ilícitas e não admitem renovação retificação ilicitude que alcança quebra de sigilo que lhe é consequente sétimo a apreensão dos materiais mencionados nas folhas que aqui me refiro a penso 1 do inquérito 4.335 não deve ser desconstituída antes de apreciação do pedido formulado pelo procurador-geral da república sob pena de atuação judicial contraproducente e com possível fomento a dissipação das provas pelo que estou sugerindo o deferimento da pretensão deduzida pela procuradoria geral da república e assento por último que os requisitos da busca e apreensão no caso concreto encontram-se presentes de modo que as provas já arrecadadas devem ser submetidas a avaliação apuratória e por isso senhor presidente reconheço no limite do voto a usurpação da competência do Supremo proponho a confirmação da liminar no que toca a tramitação no âmbito dessa cor dos procedimentos já mencionados proponho a declaração da licitude das provas cuja produção dispensa um breve autorização judicial e da busca e apreensão realizada acolhendo-se outro sim o pedido ministerial formulado na ação cautelar 4297 e declaro em relação aos detentores de prerrogativa de foro a ilicitude das interceptações telefônicas e quebra de sigilo de dados telefônicos como voto portanto pelo acolhimento parcial da reclamação e julgamento integralmente procedente da cautelar e peço escusas pelo voto alongado mas vossa excelência sabe que essa matéria exigia verticalização nesse patamar agradeço ao ministro Luiz Edson Fachin não há dúvida de que vossa excelência trouxe um excelente voto no conteúdo na abordagem e no fôlego que vossa excelência conseguiu fazer a sua exposição de maneira bastante clara e o mais rápido que foi possível eu vou suspender esse julgamento para continuarmos na sessão ordinária das 14 horas que em razão do horário iniciar-se-á às 14h30 e declaro então encerrada essa sessão extraordinária da parte da manhã uma boa manhã final de manhã a todos com a justiça a todas e